Olá, tudo bem? Eu sou o doutor Maurício Camilo, médico ortopedista e vamos falar hoje sobre fratura de escafoide. O escafoide é um pequeno osso que nós temos no punho que ajudam a formar os ossos do carpo. Dentre esses ossos, o escafoide é o que mais quebra e isso acontece muito pela sua localização. Quando nós olhamos para a palma da mão, nós temos essa região da mão que é mais gordinha, que é o que chamamos de região tenar. E quando você leva alguma queda por mecanismo de defesa, a mão é a primeira coisa que chega ao chão. E essa região que é a mais gordinha é onde sustenta a maior parte do peso e é justamente onde se encontra o escafoide. Ou seja, é onde absorve a maior parte do impacto daquele trauma que a pessoa desenvolveu durante a queda. O sintoma mais comum da fratura do escafoide é a dor. É uma dor que ela piora com os movimentos do nosso punho e a palpação naquela região. Como a fratura do escafoide geralmente não ocorre, é uma deformidade grande como ocorre na fratura do radiodistal, a pessoa geralmente demora a procurar ajuda de um especialista. E isso pode acarretar em danos graves ao nosso punho. Uma fratura do escafoide que não é diagnosticada e não é tratada, ela pode evoluir com pseudartrose, que é a não consolidação dessa fratura. Isso acarreta geralmente em um desgaste muito precoce do punho. Existe ainda a fratura do escafoide associada à luxação. Lembrando que luxação é quando uma articulação sai do lugar. Então a fratura do escafoide associada à luxação desse osso é um evento extremamente doloroso, muito mais doloroso do que uma simples fratura do escafoide. O diagnóstico de fratura do escafoide é feito através de uma radiografia simples. Em alguns casos pode ser necessário um exame mais detalhado com uma ressonância. E o tratamento deve ser iniciado assim que feito o diagnóstico. Em fraturas alinhadas deve ser feita a imobilização. Isso dura de seis a oito semanas até a consolidação desse osso. Ou casos mais desviados ou associado à luxação, que é o deslocamento desse osso do punho, pode ser necessário o procedimento cirúrgico. Então a informação que fica hoje para vocês é que nunca menospreze uma pequena queda, principalmente uma queda com a mão espalmada. Já que uma fratura do escafoide não diagnosticada, que evolui com pseudoartrose, pode trazer graves consequências com desgaste muito precoce dessa articulação do punho. Então é isso. Por hoje é só. Que dor você está sentindo ultimamente? Pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!